No mês da nossa independência, continuamos a olhar para as celebrações do dia 11. Foram várias as formas de comemorar a nossa liberdade. Uma delas foi o hipismo, o salto de cavalo. O dia de hoje é a celebração que nós fazemos todos os anos, o dia 11 de novembro. Há dois anos atrás fizemos no dia 11, este ano resolvemos fazer no dia 10, por causa das pessoas, da aderência das pessoas ao evento. E é uma celebração também como existe em todo o país, tem uma modalidade nova no país. E o que nós queremos é mesmo dar ênfase e as pessoas darem-se conta que existe o hipismo em Angola e que nós estamos a trabalhar para o desenvolvimento da modalidade. Nesta prova, a idade não é fator relevante. O que conta é a dedicação, a disciplina e a postura do cavaleiro durante o concurso. Adorei montar o cavalo, gosto muito. E como é que te sentiste aí a saltar por esses obstáculos? No princípio teve muito medo, mas no fim já não. Domingos é aluno da escola primária 4076 na Funda e pertence a um grupo de crianças que, graças ao bom comportamento na escola, ganharam aulas de equitação no centro hípico. Foi um projeto com a ONG e a MEN, que escolheram os melhores alunos, isso em colaboração com a organização mesmo com a Ípica, que escolheram os melhores alunos de cada turma para poder fazer parte dos treinos aqui. Isso de forma grátis e para poderem também participar em alguns torneiros que são organizados mesmo aqui pela Ípica. É uma nova vertente, é um novo incentivo para eles, porque muitos deles se calhar não têm hipóteses para poder praticar esta modalidade. Portanto, é oferecido pelo centro hípico, estes miúdos vêm durante este primeiro ano, vamos ver como eles evoluem. O objetivo é que eles continuem para a frente, porque há muita coisa para a frente. Muita coisa. É uma mais-valia para os alunos, porque eles estão dedicados e têm aula uma vez por semana, que é às quartas-feiras. Os alunos que estão no período da manhã fazem os treinos no período datado, os alunos que estão no período datado vêm fazer os treinos no período da manhã. E eles estão a gostar, é uma mais-valia. Isso também vai incentivar outros alunos a se dedicarem nas aulas, para poderem participar aqui a Ípica, fazer pelo menos os treinos. Estou muito feliz por ter participado desta aula. A nível de concurso, propriamente dito, começam-se a vir alguns cavaleiros com qualidade, começam-se a sentir que as coisas estão a crescer, estão a evoluir, o caminho está a andar, está traçado, está perfeitamente definido, vamos em frente, vamos trabalhar. Terminada a prova de obstáculos de meio metro, as atenções viram-se todas para Ricardo Chimbundi, um dos melhores cavaleiros do centro e o único aluno que já faz saltos de obstáculos de 1,20m. No final da apresentação, a mãe do Ricardo descreve as emoções que sentiu ao ver a capacidade do filho, emoções que variam entre o medo e o orgulho.